Um copo, uma cerveja, um risco e um cigarro Eu não dou nada bem Vi minha ex beijando tudo dentro do carro Não sei por que me livrou Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais Enganei de novo, quei a cara Mais uma vez, eu tomei corre por você Mais uma vez, o meu coração deu perder A culpa é sua, se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrer, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu não sou nada pra você E está pisando na hora de fortaleza pro mundo do forró, menino Vem curtir, vem se apaixonar E mais uma! Mara Felipão! Mara Felipão! Cuida do forró, menino! Cuida! Cuida!